Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês e vou mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de maio. Então, quem quiser conferir todos os produtos, roupas, acessórios, enfim, tudo que eu mais usei no mês de maio e eu posso indicar pra vocês, é só continuar assistindo esse vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? E aqui embaixo, no bloco de informações, tem todas as informações sobre o nosso parceiro aqui do canal. Então, bora começar esse vídeo. Bom, gente, nem tudo que eu vou mostrar pra vocês hoje são coisas novas ou que eu comprei agora. Algumas coisas são do final do ano passado ou do começo desse ano que eu comprei, mas que porque tava muito calor, o frio ainda não tinha chegado, eu não tinha usado nada. Então, muitas coisas não são novas, outras são novas. Então, eu quero mostrar pra vocês algumas blusas que eu tirei do wear da roupa e que são muito bonitas e que eu posso indicar pra vocês e que eu super usei em maio. Com essa mudança de tempo, gente, muita coisa que eu tinha comprado e nunca usei, eu passei a usar. Então, eu quero mostrar tudo isso pra vocês, então bora começar, né? Então, pessoal, eu vou começar pelas roupas. Eu mudei um pouco o cenário, vim um pouquinho mais pra cá porque ficou mais perto pra mim pegar as roupas pra mostrar pra vocês. Então, eu vou começar pelas roupas. Então, bora lá. Vou começar pelo body que eu comprei no começo desse ano ou no final do ano passado, eu não lembro. Mas eu não usei, nunca usei porque tava muito calor e não dá pra usar porque ele é de frio. Então, é esse bora aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ele é muito lindo. Eu usei ele na festa do pub, que eu fui com as meninas do blog. Eu não sei se vocês chegaram a ver as fotos, mas tem lá no Insta. Então, ele não é novo, não é de agora, mas ele... Eu nunca tinha usado, usei agora. E eu adoro. Ele tem essas rendas aqui embaixo, olha, na barriga. Gente, é maravilhoso, eu amei. E no frio é perfeito, porque ele é quentinho, não parece, mas ele é bem quentinho. Então, no pub eu só fui com ele, tava uma sexta-feira de frio, de chuva. E foi tranquilo, usei ele, não precisei de casaco. E esse daqui não é de loja. Eu encomendei de uma moça e ela trouxe pra mim, então ele não tem marca. Então, o primeiro favorito do mês é esse body muito, muito lindo. Teve também essa jaqueta, gente, que eu tirei de dentro do guarda-roupa. O Fabinho me deu no final do ano passado. Ela é super pink, linda, linda, linda. Olha só. Tem algumas fotos também dela no meu Insta. Quem quiser dar uma olhadinha, olha, ela tem um detalhe aqui na manguinha. Olha que fofa. Por dentro ela é bem quentinha. E ela é de uma loja chamada Aguiachois, aqui de São José, que fica lá no calçadão. E o Fabinho que comprou pra mim me deu de presente. Então, essa também não é nova, mas eu tirei do guarda-roupa porque eu nunca tinha usado. Gente, outra coisa que eu tô usando bastante é essas blusas, tá vendo? Eu tenho duas, tenho essa cinza. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Essa cinza. E tem uma rosa que eu ganhei da minha chefe no ano passado. E também não tava usando muito porque aqui tava muito calor. E agora que chegou o frio, passei a usar. Ela é super favorita também, essas duas do mês de maio, por causa desse tempo louco. Então, eu coloco elas e por cima eu coloco uma jaqueta jeans. E elas são da Renner, gente. Custa baratinho e ainda tem lá porque eu vi. Então, essa também é super favorita. É uma blusinha normal de frio, ó. Da Renner. Bom, gente, esse mês também teve uma calça de academia que eu ganhei da minha mãe. Gostei muito. Super favorita. Também não quero malhar com outra roupa, só quero malhar com ela. Que é essa daqui, olha. Ela parece jeans. Olha atrás. Vou vir mais pra trás pra vocês verem melhor, ó. Ela é lindinha. Ela parece jeans no corpo. Ela fica linda. E essa daqui minha mãe comprou da Avon. E fica muito bonita no corpo. O tamanho dessa daqui, gente, é tamanho único. Até onde eu sei, ela é tamanho único, eu acho. Se não for, é P, ó. E ela dá certinho em mim. Também super adorei. É da Avon. Gente, outra roupa favorita. Essa é nova também. A calça de academia é nova. Minha mãe me deu esse mês de maio que passou. E esse daqui também é novo. Eu comprei em maio lá na Renner. Eu me apaixonei por esse cropped. Olha que lindo, gente. Aqui é aberto. Aqui no ombro, olha. Ele fica aberto. E olha. Que fofo. Olha. E cinza, gente. Eu amo cinza. Tá super em alta e é lindo. Olha. Então esse daqui, gente... Ai, não foi em maio que eu comprei, não. Esse daqui eu comprei em abril. Foi pra mim ir pra Serra Negra. Lembra? Tá hoje, ó. Essa blusinha também, que é super favorita de maio, que eu comprei também na Renner. É linda. Olha. E ela é enorme. Enorme. Olha só. Você pode usar tanto com nó como sem um nó, gente. Fica a seu critério. Olha que linda. Também da Renner. Super favorita de maio. Usei pra caramba. E por último, pra acabar as roupinhas favoritas, que foram as que eu mais usei. Socorro. É essa calça jeans da Yukon. Que o Fabinho me deu de presente a ela em abril. E eu me apaixonei. Eu vi ela. Eu queria. E ele aproveitou e comprou pra mim. Olha. Gente, 36. Eu visto 38. E olha o tamanho dela. O 36 é enorme. Fiquei super contente. Faz muitos anos que eu não visto 36. Olha. Ela não tem nenhum detalhe, gente. Nenhum detalhe, assim. Ela é toda lisa. Escura. E eu deixo dobradinho aqui. Tá até marcado. Eu uso ela dobradinho pra cima. Com tênis de cano alto. Ou esses baixinhos tipo All Star. Fica muito, muito linda. Essa daqui. Dele eu lembro o preço, gente. O Fabio pagou 120. Eu tava lá na loja com ele. Essa eu lembro o preço das outras. Eu não lembro. Me desculpa. Mas essa daqui é da Yukon. E eu passei lá e vi que tem muita roupa legal, gente. Vale a pena vocês olharem. E eu vi na Renner também. Umas calças jeans coladinha maravilhosa. Então agora eu vou pros produtinhos, galera. Então deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou começar pelos esmaltes favoritos do mês de maio. E que com certeza vão ser também os favoritos de junho. Porque, gente, eu tô usando muito. São as cores novas da Avon. Olha que lindo. Esse daqui é o roxo cristal. Que pra mim ele parece meio que azulado. Esse é um rosinha. O nome dele é pink cristal. Olha que lindo. E eu tô sem fazer as unhas. Vou fazer hoje. Olha só. E esse daqui é o esmeralda cristal. Super favoritos de maio. Com certeza de junho. Se eu não me engano, o preço deles é 20 reais no catálogo da Avon, gente. Então são esses três. Eu também comprei alguns acessórios, gente, no catálogo da Avon. Olha só que lindo. No mês de maio. Foi esse anel aqui. Tem um vídeo que eu já gravei com ele. Se eu não me engano, foi do Netflix. Eu gravei com ele. Tem esse daqui também. Olha que lindo. Esse anel também super... Esses dois favoritos do mês. E teve esse brinco também que eu comprei. Olha que lindinho. De pedrinha eu não tinha. Eu me apaixonei por ele. Esses daqui também são tudo da Avon, gente. Batom, galera. Eu não me lembro de ter comprado batom. Eu fussei na minha bolsa. Olhei. Eu acho que eu não comprei. Eu tô querendo comprar um novo da Eudora que saiu. Um marrom maravilhoso. Mas esse mês eu não lembro se eu comprei batom. Onde que eu coloquei. Porque eu ando com tanto batom, gente, que eu nem lembro. Mas eu sei que tem dois que eu tô usando bastante esse mês de maio. Que eu usei bastante. Que foi esse da Zanf. Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Ele não é novo. Mas eu uso ele pouco. Porque ele demora muito pra sair dos lábios. Então eu usei ele também na festa do pub que eu fui. Olha que lindo. Ele é bem roxão. E ele fica bem sequinho na boca. Que ele seca rapidinho. Só que ele demora muito pra sair. Então eu usei ele super pouco. E ele não tem o nome da cor aqui. O papelzinho saiu. Então eu não tenho o nome pra dizer pra vocês. Mas eu comprei no shopping. Paguei 20 reais. E tem esse daqui da Avon também. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Que é o vinho moderno. Vinho moderno. Olha que lindo. Por causa do outono. Tá fazendo muito frio. Muita chuva. Então eu só tô usando o batom escuro. Então os favoritos do mês foram esses dois. Bom pessoal. As minhas maquiagens eu renovei todas. Então eu comprei as mesmas coisas que eu sempre uso. Que eu já falei pra vocês. Que é a base da Mary Kay. O pó da Vult. Que eu sempre uso. Então eu renovei. A única coisa que eu voltei a comprar. Que eu tinha ficado um mês mais ou menos sem. Foi esse corretivo da Mary Kay. O Yellow. Que ele funciona muito bem na minha pele. E no frio. Eu tenho muito problema na pele. Fica muito tensa. Então eu passo ele. Ele super funciona. Dá muito certo pra mim. Então eu voltei a comprar ela. Super favorita de Maia. Me ajudou pra caramba. E teve também uma coisinha que eu comprei. Que eu gostei muito. Foi esse lápis delineador da Avon. Olha só como que ele é. Achei super legal. E também gostei muito dele. Eu não lembro o preço pra falar pra vocês. Gente. Eu não gosto de creme. Eu odeio passar creme. Mas por causa desse frio que tá. Não tem jeito né. A nossa pele pede. Então um creme que eu usei bastante. Que eu tô usando bastante. É esse daqui ó. Eu dei uma mexidinha nele pra ficar cheio. Que é o da Natura. Amor e amêndoas. Eu já mostrei ele pra vocês. Eu ganhei. E eu não tava usando. Porque eu não gosto muito de creme. Mas esse mês eu usei pra caramba. Muito, muito, muito gostoso. Super indico pra vocês. E eu levo na bolsa. Porque ele é bem pequenininho. E agora pra finalizar. Eu vou falar pra vocês de cabelo. Bom, antes de falar das coisas de cabelo. Que tá todo mundo me perguntando. Eu vou mostrar a bota que eu mais usei esse mês. Porque eu também não comprei nenhuma bota nova. Gente. Porque eu tenho bastante bota. E eu não usava. Porque tá. Gente, eu falei pra vocês. Aqui em São José tava fazendo muito calor. Não tinha condições. Então eu tava usando alpargata, sapatilha. E pra ir pra faculdade usando tênis. Então muita coisa eu tirei do guarda-roupa. E a bota favorita de maio. Foi uma que eu achei no meu guarda-roupa. Que a minha mãe tinha me dado agora. Se eu não me engano. No começo desse ano. Que é da Ramarim. Baixinha. E eu tô super usando. É da Ramarim. Eu não sei o preço. Eu não vou saber dar maiores informações pra vocês. Mas foi minha mãe que deu. E ela é muito linda. O saltinho dela é bem baixinho. E é super confortável. Então é ideal pra mim. Porque eu odeio salto muito grande. Então o sapato favorito. Sem ser os tênis de sempre. Que vocês sabem que eu adoro. Foi essa botinha mesmo. Então agora eu vou falar pra vocês dos produtos de cabelo. Gente. Tem muita, muita gente me perguntando do meu cabelo. O que que eu fiz. Se eu tô com progressiva ainda. O que que eu tô usando. Eu não fiz progressiva de novo. Da última vez que eu fiz a raiz. Que foi mês passado. Se eu não me engano. No começo de maio. Eu não fiz a progressiva de novo. Eu tô esperando pra fazer agora. Depois de junho. Então eu tô só lavando. E cuidando muito dele. E eu acho que o segredo do meu cabelo agora. É nesse mês. Porque gente. Eu sempre tive muito problema com cabelo. Quando tá frio. Quando o tempo fica assim. Chuvoso. Serenando. Fica frio. O meu cabelo nunca reage muito bem. E esse ano. Eu tô super surpresa com ele. Gente. Eu lavei ontem. Escovei. E hoje ele acordou assim. Tá muito, muito bom. Eu só escovei a franja pra fazer o vídeo. Porque a franja acorda sempre de mal comigo. Mas de resto. Eu não tenho problema com o cabelo. Vocês sabem que o olhinho de argã que eu uso. É aquele da L'Oreal. Que eu já falei pra vocês um milhão de vezes. Que funciona muito bem no meu cabelo. Geralmente os produtos da L'Oreal. Funcionam muito bem. Mas o que eu tô usando pra lavar. É o que eu vou mostrar pra vocês. Que são os favoritos de maio. Como eu falei pra vocês. Eu não uso shampoo e condicionador igual. Todo mês. Eu sempre troco. Então o shampoo que eu tô usando. É esse daqui da L'Oreal. Eu serve. Olha. Reparação total. Cinco mais. Shampoo. Então esse é o que eu tô usando. E que tá funcionando muito no meu cabelo. E no mês de maio eu usei só ele. Eu ainda não troquei, tá gente? Já estamos em junho. Mas eu ainda não troquei. Eu tô vendo qual que eu vou comprar. Por enquanto tô usando ele mesmo. Que ainda tem um pouco. Então eu tô usando ele. E eu comprei esse daí. O SEV. O kit todo, gente. Mas eu não tô usando o condicionador que veio nele. Eu tô usando esse daqui, olha. Que na verdade é da minha mãe. Ela ganhou da minha prima. E eu usei. É Lovell. Eu acho que é esse o nome. E olha só. Manutenção da cor e proteção dos fios. É pra cabelo colorido. Gente, tá super funcionando no meu cabelo. E é esse condicionador que eu tô usando. Super indico pra vocês. E depois que eu lavo o cabelo. Faço tudo, gente. Eu passo aquela máscara roxa. Que eu já mostrei pra vocês. Ou da Le Charms. Ou da Magic Color. Uso uma dessas duas. E eu tô deixando o cabelo secar natural. Primeiro, antes de fazer o secador. Eu deixo secar bem. Ficar um pouco úmido. Pra passar o secador. É esse silicone pra cabelo. Que eu tô achando... Gente, funciona super. Olha o tantinho que tem. Usei pra caramba. É da Beira Alta. Profissional. Olha o capilar. Óleo capilar siliconado. Reparo de pontas e permeabilizante. Olha só. Gente, eu acho que esse é o segredo geral mesmo. Porque eu lavo o cabelo. Faço tudo o que eu tenho que fazer. Quando eu vou colocar a toalha pra deixar ele secar um pouquinho na toalha. Eu já passo esse óleo capilar siliconado. Deixo reagindo no meu cabelo. Depois eu tiro. Deixo o cabelo secar. E depois eu passo o secador. Gente, ele tá super funcionando no meu cabelo. E o meu cabelo tá muito, muito macio. Então, eu acho que esse é o segredo. Eu não tô passando prancha. Eu não gosto de chapinha. Já falei pra vocês. Então, eu uso esses produtos. Depois seco o secador. É isso que eu tô fazendo. Bom, gente. Eram esses produtinhos. E isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de favoritos. Eu peço desculpa de ter demorado pra fazer esse vídeo. Tá um pouco atrasado. Mas é porque eu não lembrava tudo que eu tinha que mostrar. E teve algumas coisinhas que ficou de fora. Mas foi porque de tanto usar. Eu tive que colocar pra lavar. Não tem jeito. Então, nem tudo eu mostrei pra vocês. Mas no mês que vem agora. Quer dizer, nesse mês em junho. Eu faço um vídeo mais atualizado, tá bom? Então, era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.